O ricaço fazendeiro pras bandas do Tietê Tinha uma filha bonita mais linda que a flor de pé Quando ela ia no pasto dava gosto a gente vê O prado lhe rodeava suas mãos vinham lamber Se um bezerra adoecia de tudo ela fazia Ai pro bichinho não morrer O capataz da fazenda por ela tinha paixão E muitas vezes tentou ganhar o seu coração E ela sempre com jeito lhe respondia que não Quando foi um certo dia ele fez uma traição Querendo aproveitar dela matou a pobre donzela Ai sem dó e sem compaixão Na fazenda tinha um boi que a moça tinha criado Com leite de mamadeira por cervecer rejeitado Para despistar seu crime aquele homem malvado Deixou o chifre do boi de sangue avermelhado Foi falar com o patrão Que seu boi de estimação Ai sua filha tinha matado O fazendeiro chorando a morte da filha amada Mandou depressa aos peões buscar o boi na invernada O boi entrou na mangueira acertado pela pionada Pressentindo sua morte da filha amada Pressentindo sua morte virou uma fera coada E o alfelino sagaz investiu no capataz Ai ligando várias chifradas Pra salvar o capataz a pionada correu E ele agonizando contou tudo o que se deu O que ele revelou a todos surpreendeu Nas verdadeiras palavras Foi esse o pedido seu Não matem o pobre boi Que Deus no céu me perdoe Ai quem matou ela foi eu Não matou ela foi eu Não matou ela foi eu Não matou ela foi eu Obrigado.